Boa noite a todos, meu nome, para quem não me conhece, sou André Abreu, sou funcionário público da Prefeitura de Conchal há 25 anos, hoje exerço o cargo de diretor administrativo. Bom, agradeço a presença de todos, do prefeito, dos senhores vereadores também, e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito das finanças do município de Conchal, por quê? Isso se fez necessário porque no final do ano, no final do ano, muitas falácias foram vendas em relação aos valores devido do atual governo. Então, essa será a oportunidade de todos aqui, os funcionários públicos e a plateia também, os conchalenses, de sanar as dúvidas que têm em relação a essas finanças. Lembrando que essa audiência é para tratar assuntos das finanças da Prefeitura de Conchal. Então, assuntos alheios a esses serão tratados em ocasiões posteriores. Pedimos a colaboração de todos, nós faremos as apresentações por slides e depois do término, todos terão a oportunidade de fazerem suas perguntas por escrito, só pegarem o papel com a Cassiana e as perguntas serão respondidas a todos. Então, vou começar falando, como todos vocês sabem, em 2000 foi criada a Lei de Responsabilidade Fiscal, que na verdade ela tem o intuito de estabelecer as normas das finanças públicas, ou seja, a responsabilidade do dinheiro de que cada um de vocês paga com os seus impostos. A responsabilidade também, ela presumpõe a ação planejada e transparente, que vai prevenir e corrigir os desvios capazes de afetar o que liga, então, das contas públicas. E essa lei, ela foi feita a todos os setores, os Estados, a União e os municípios também. Essa lei, ela foi estabelecida, né, conforme já mencionado, ela tem a finalidade de equilibrar as receitas e as despesas do município. Ou seja, o atual prefeito ou qualquer gestão, qualquer governo, ele tem o seu orçamento anual e ele tem que trabalhar dentro desse orçamento para tentar equalizar qualquer situação que é necessário dentro do município. Então, o artigo 42 dessa lei, de 2000, ela deixa bem claro que é vedado ao titular do poder ou órgão, né, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato contrair obrigações e despesas que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte. Ou seja, nos últimos dois quadrimestres o prefeito não pode fazer contas para que o outro ou aquele que assume pagar essas dívidas, né. Na verdade, está um pouquinho ruim de ver, mas eu transprevi todas... Ah, pode voltar lá. Na verdade, isso daqui é um livro que existe desde 1949, quando Conchal foi emancipado. Ou seja, o primeiro prefeito, ele escreveu na data de 9 de abril de 49, que ele assumiu, né, a feitura do município de Conchal. Porém, como o livro tem 70 anos, é um pouco difícil da gente verificar, eu transprevi, na verdade, conforme vocês estão vendo, né, e se vocês depois quiserem também, posso parar para vocês lerem se há necessidade ou não, mas fiquem à vontade. Então, o que que o... teve de... desde o começo de 1949? Era a função do primeiro prefeito deixar para o prefeito posterior o que ele tinha em conta, quais eram as dívidas dele, o que ele tinha que pagar, as receitas, o que entrou no município, o que ele deveria pagar. E isso foi, sim, até um certo ponto, até um certo tempo, né, até um certo mandato. Aqui foi quando... aqui quando foi o primeiro prefeito, o Sr. Francisco Magnusson, ele fez a entrega da sua cadeira, né, ao Sr. Anselmo Zan, em 53. Também foi transcrito depois, e é, na verdade, é isso daí. E ele deixou na época, se vocês pegarem aqui, 13.745 mil cruzeiros. E depois vai estar representado quanto significa isso hoje, um dinheiro de hoje. Pode mudar. É a mesma coisa. O primeiro prefeito, o Sr. Francisco Magnusson, entregou a cadeira ao seu sucessor, nessa data, conforme mencionado, 9 de abril de 53, ao Sr. Anselmo Zan, e deixou em caixa na prefeitura o valor de 13.745 cruzeiros, que atualizados hoje, chega à monta de 14.783 reais. Lembrando bem que a população urbana, naquela época, era de 1.498 habitantes. Então, ele deixou... e o último prefeito a fazer, essa forma, como foi feito desde 1949, foi o Sr. Bento Laerte Ferreira de Mello, onde ele deixou o que ele tinha em caixa, o saldo bancário, e também, até mesmo os restos a pagar, mencionando até uma tomada de preço, que eu, se não me engano, é o asfalto do Esperança 1, que é a tomada de preço 1 de 1996. Então, esse foi o último prefeito que fez da forma como foi feito desde 1949. Aqui já é o último governo. Esse eu não transcrevi e ficou um pouco ruim. Na verdade, ele não foi deixado nada. Apenas assinado pelo ex-prefeito e não foi mencionado nenhum valor. Quanto ficou em caixa, muito menos as despesas deixadas para o atual governo. Isso feito, o atual governo, ao entrar no município, assumindo a cadeira... Lembrando também, que em 2012, foi feita uma lei, a lei de 1947, se não me engano, pelo Coco, né? Onde deixava bem claro que o artigo 2º fala que 30 dias após a realização das eleições, era necessário, ou seja, que publicasse no jornal oficial do município, todas as despesas, a situação, na verdade, da administração municipal. Ou seja, as dívidas por credor, com data de respectivos vencimentos, as dívidas de longo prazo, os encargos, mas, infelizmente, isso não foi feito. Então, quando o atual governo assumiu a prefeitura, não tinha-se nada de números. Então, foi feito um levantamento muito rápido desses números. Na época, a Dalva estava à frente das contas do Departamento de Finanças e, de imediato, foi apurado nisso. O quê? Conchalpré, uma dívida de 11 milhões, né? O INSS, 513 mil, Electro, 1.641, a pirâmide, 552. Depois, vocês vão ver um pouco para frente o porquê que eu estou colocando esses números e depois aparecerão outros também. O consagro, 1.202 mil, ações trabalhistas do GB, que os funcionários entraram, 751 mil, restos a pagar liquidados. Ou seja, prestações de serviços feitas e realizadas, entregues à nota fiscal devidamente feita. Alguns materiais entregues também, porém, não foi pago no próprio exercício. Então, foi deixado 261 fornecedores. Quando o atual governo assumiu, ele tinha uma dívida, uma dívida não, uma lista de 261 fornecedores entre pessoas físicas e pessoas jurídicas. E também, restos a pagar do extra. Eu vou explicar também o que é isso. E os restos a pagar não liquidados também. Chegou, então, no montante de 32 milhões, que é como todo mundo já conhece. Porém, como eu disse, foi um levantamento muito rápido. Levantamento que não foi apurado naquela ocasião corretamente. Pode mudar? Aí, quando o atual governo teve tempo de negociar essas dívidas, por exemplo, com o Conchalprev, que teve que parcelar em 200 parcelas algumas coisas, em relação também à pirâmide, que pulou de 552 mil a 1 milhão e 700, aí vocês podem estar se perguntando, mas por que tanto? Esses índices, esses valores, na verdade, eles são calculados, não é negociados pela prefeitura com o loteador na ocasião. Eles já tinham um contrato, isso há mais de 30 anos, e eles foram sendo corrigidos pelo índice de preços ao consumidor, conforme a tabela oficial do Tribunal de Justiça de São Paulo da execução de precatórios. Então, é uma tabela, a prefeitura não tinha como negociar esse valor. E a lógica também é que ele não queria negociar. Na ocasião, ele deixou bem claro isso. Então, o que a gente pode notar aqui, que teve um salto muito grande, foi o Conchal Previ, de 11 milhões, com as parcelas, foi para 25 milhões. O INSS de 513, na verdade, 777. A ELEC, de 1 milhão e 641, foi para 2 milhões e 29. A Pirante, o que mais assusta, de 552 mil para 1 milhão e 700. O CONSAB, as ações trabalhistas, o resto a pagar liquidados, o extra e o resto a pagar, continuou o mesmo. Porém, saltou-se de 32, então, para 48 milhões, essa dívida que o município, o atual governo, contraiu. Então, foi falado a respeito daquele extras. O que seria, então, esse extras que foi deixado de pagar? Esse extra é o que o governo, o que o prefeito, ele desconta de nós, servidores, munícipes, servidores municipais, e não repassa a quem de direito. Ou seja, foi descontado valores do Conchal Previ, valores de empréstimos de banco, Unimed, Sindicato, Previna e INSS, e não foi repassado a quem de direito. Ou seja, então, gerou esse valor de 1 milhão e 270, que também já foi pago hoje. Então, os restos a pagar liquidados, lembra que eu falei que ficou 261 credores, né? Entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, que dava o valor de 14 milhões. Em 37 meses, se pagou praticamente mais de 12 milhões. De 261 fornecedores, hoje, restam apenas 38 fornecedores. Que a prefeitura deve, que dá esse montante de 2.143.000. Agora, os parcelamentos atual, do atual governo, até 31 no ano de 2020. Fizemos até o final desse mês. Então, nós devemos, para o CONSAG, 1.386.000, o Conchal Previ, que é o parcelamento que foi feito do atual governo. Não do passado, não daqueles 25 milhões. 2.252.000, eletro 839.000, a Pirâmide. Lembra que era 1.600.000 e pouco? Restam apenas 190.000. Então, em junho desse ano, será pago a Pirâmide. E o terreno do INSS, 12.000 reais. Então, o total de parcelamentos, até o dia 31 de janeiro, dá um total de 4.680.000 reais. Então, dívida do atual governo, até 31 do 1, conforme mencionado. Dos restos a pagar liquidados, dos 261, ficou 38, dá 2 milhões. E restos a pagar do atual governo. Ou seja, o atual governo não deve nada de 2017, nada de 2018. Deve ao 2019, que dá o valor de 2.984.000. Ou seja, hoje nós temos uma dívida de 5.127.000. A dívida do atual governo, até 31, que é o de 5 milhões, conforme eu mencionei. Mais os parcelamentos dele, que dá 4.680.000, chega a 9.807.000. Então, a dívida do atual governo, mais os parcelamentos, 9.807.000. Então, os valores devidos hoje do atual governo, 9 milhões. Só que nesses 9 milhões estão inclusos os 2.143.000, que não pertencem ao atual governo. Foi dívida passada. Mas, quem assume o ônus, tem o ônus também. Então, deve esses 2.143.000, que vai chegar aos 9.807.000. Porém, o compromisso que o atual governo teria, em tese, até o final do seu mandato, seria o valor de 7.664.000. O valor este vem inferior, então, ao que foi herdado do antigo governo, que foi de 32 milhões apurado inicialmente, que chegou ao valor, depois de negociado, a 48 milhões. Agora, nós vamos falar um pouquinho a respeito do conchal prévio. Uma coisa que interessa a todos os nossos funcionários. Então, esses são os valores que foram repassados nos respectivos mandatos. Não assustem, não. São esses valores mesmo. De 2001 a 2004, foi repassado por conchal prévio 2.558.000. De 2005 a 2008, 8.585.000. De 2009 a 2012, 15.044.000. De 2013 a 2016, 19.044.000. E de 2017 até janeiro de 2020, ou seja, em 37 meses, já foram repassados ao conchal prévio 30 milhões de reais. O patrimônio líquido do conchal prévio. Uma coisa muito importante também para todos os nossos servidores. Em 2012, patrimônio líquido do conchal prévio de 29 milhões. Vocês podem notar que em 2013 ele caiu. Além de ter sido repassado o dinheiro para o conchal prévio, ele caiu para 27 milhões. E, pegando 2016, que foi o ano antes do atual governo assumir, tinha 43 milhões de reais de patrimônio líquido. Hoje o patrimônio do conchal prévio é de 77 milhões e meio. Então, conforme mencionado, aqui eu fiz uma lista do superávit, ou déficit, né, que na verdade o déficit só aconteceu em 2013, de 1.913.000. E aqui o superávit. Lembrando bem que em 2019 nós tivemos um superávit no conchal prévio de 16.250.000. Se você pegar, praticamente em 2012, era mais da metade em apenas um ano repassado ao conchal prévio. E em janeiro nós já temos, apenas um mês, já no superávit de 2.170.000 reais. Aqui é um gráfico para vocês entenderem, né, o crescimento de 2016 até janeiro de 2020, com relação ao conchal prévio. Então, em 37 meses de mandato, o patrimônio líquido do conchal prévio, ele aumentou de 43 milhões para 77 milhões. Ou seja, em um pouquinho mais de 3 anos de trabalho, um aumento de mais de 78%. O atual governo, ele deveria ter repassado, com obrigação ao conchal prévio, o valor de 28.990.000 até dia 31 do luto. Essa era a obrigação do atual governo, que ele deveria ter feito com relação ao conchal prévio. Porém, foram repassados 30 milhões e 12 mil. Ou seja, foi repassado a mais do que o devido 1 milhão e 21 mil. Que não era a competência, então, do atual governo. Mas foi repassado. Aí a gente pega também uma coisa muito interessante, que é o aumento de servidores, dos inativos, pensionistas, e bem como também a folha de pagamento que isso gerou ao conchal prévio. Por exemplo, em 2012 nós tínhamos, em ativos e pensionistas, 133 pessoas. Mas como vamos focar na atual administração, que é o que nós estamos falando nessa audiência, pegamos, então, no último ano, quando foi assumido pelo atual governo, 171 pensionistas e inativos, que dava uma folha de pagamento ao conchal prévio de 314 mil reais na época. Hoje nós temos 220 inativos e pensionistas e a folha de pagamento, 515 mil reais. Então aumentou bastante. Então, de 171 para 220. Então, de 2016 a 2019, houve um aumento de quase 29% de inativos e pensionistas. Porém, como aposentou alguns servidores que tinham um salário um pouquinho maior, a gente pode notar que daqueles 29%, ele representa, na folha salarial hoje, 64% de aumento. Ou seja, de 2016 a 2019, houve um aumento na folha de 314 para 515 mil, que dá 64% na folha de pagamento desses inativos e pensionistas. Então, o que foi pago até hoje, desde quando o atual governo assumiu? Dia 1 do 1 de 2017, até dia 31 do 1 de 2020, foram já pagos pelo atual governo 24.766.660 reais. Esse é o valor pago pela atual administração. Esses 24 milhões que foram pagos estão discriminados aqui. Então, foram 12 milhões daqueles fornecedores e emprestadores de serviço que fizeram e prestaram serviço e venderam suas mercadorias, seus bens materiais, e não receberam, e foram pagos pelo atual governo. Então, já foi pago daqueles fornecedores 12 milhões. O Conchal Prev, 6.230.000, que são os parcelamentos. A Electro, 2.079.000. Pirâmide, 1.509.000. INSS, 777.000. A DRU, que é o Departamento de Recursos Humanos do Estado de São Paulo, foi 749.000, CONSAB, 343.000, e a CETESP, 256.000, que deu esse valor, então, de 24.766.000. Aqui, depois eu mostro a outra, essa daqui ficou muito clara, mas nós gravamos e vamos mostrar de novo. Isso aqui é o saldo financeiro no final de dezembro de 2016 do FUNDEC. E também pegamos no final de dezembro de 2019, mas nós vamos mostrar daqui a pouquinho. E para finalizar essa audiência, vamos falar um pouquinho a respeito dos recursos humanos, o que foi feito. foi criado, então, na verdade, já havia, né, essa lei desde 92, a gratificação milenal. Então, ela começou a ser paga, incorporada, em setembro de 2017. Então, o governo tomou essa decisão e, através da portaria 25.714, ele implementou, então, o pagamento dessa gratificação aos servidores. Nós temos hoje aproximadamente mil servidores municipais. e, de imediato, mais de 50% desses servidores foram beneficiados. 558 passaram a receber, então, a GB. De acordo com os bienes, né, que eles tinham direito, lógico que preenchendo todos os requisitos que a lei determinava, que essa lei, como essa lei, a 9 de 92. E, desde a criação dessa lei, em setembro de 2017, o pagamento da GB era efetuado apenas, somente, com ações judiciais. Tanto é que, no começo, vocês viram que tinha uma ação judicial de 751 mil reais, que foi pago também pelo atual governo. Por quê? As pessoas, os servidores, não recebiam, precisavam entrar com ações e acabavam ganhando, porque tinham direito, é lei, né, e a prefeitura acabava pagando isso daí. Então, o que o prefeito, na verdade, o governo, ele decidiu fazer? Então, a partir de setembro, foram, estão sendo pagos, né, todos os períodos de direito em atraso. Ou seja, pegou cinco anos para trás de todos os funcionários e aqueles que têm direito estão sendo pagos. Foi dividido em 36 parcelas para que fosse pago dentro do mandato do atual governo. Licença-prêmio, né? Muitos se comentam também falando que o atual governo deixou a licença-prêmio de lado. Nós podemos ver que isso não condiz com a verdade. Por quê? Nós vemos os valores que foram pagos de 2005 a 2008, 450 mil, 2009 a 2012, 1 milhão 814, 2013 a 2016, 1 milhão 316 mil e 2017 a dezembro de 2019, mais de 2 milhões e 40 mil. Então, em 36 meses de governo, né, de mandato, foi pago aos servidores municipais mais de 723 mil do que o último governo. Ou seja, um aumento, até agora, apenas em três anos de governo de mais de 55%. Aí nós vamos voltar àqueles dois casos do FUNDEB. Então, esse aqui era o saldo do FUNDEB quando o atual governo assumiu a cadeira. 74 mil reais. Esse era o saldo que o atual governo pegou quando ele assumiu a cadeira no dia 1º de janeiro de 2017. Agora, dia 31 do 12 de 2019. 1 milhão 126 mil 698 reais. Lembrando que daqueles 74 mil reais que foi deixado em conta, muitas coisas não se foram pagas, né, Zé? muitas coisas. Principalmente conchão prévia, né? Folha de pagamento. E, em 2019, foi fechado com um saldo de 1 milhão 126 mil reais. Então, eu agradeço, né, espero que... Isso, é, 2019 que na verdade virou para janeiro folha de pagamento e outras coisas. Alô, na verdade, esse saldo de 1 milhão 126 é para pagar folha de pagamento de dezembro, que a gente faz em janeiro, instituto de dezembro 13º salário e o tipo de alimentação dos funcionários que uma parte é pago no Fundeb também, é, porque, na verdade, não deveria virar o saldo, só vira o saldo porque tem a dívida para pagar em janeiro, do ano seguinte. É o dia que 21 de janeiro nós precisamos sanar essas dívidas. Então, eu agradeço a atenção de todos, agora, é, quem gostaria de fazer perguntas, a Cassiana vai passar os folhetos, vocês terão aí, nós vamos dar um prazo de 10 minutos para vocês elaborarem as perguntas para que nós possamos responder, tá bom? Então, será passado para vocês. Obrigado. 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 Quem quer a folhinha levantar a mão do meu motor? Renata, não. Hoje está com uma camisa ralada. Alguém mais quer? Ok. nós vamos ver. Um responde. Um responde. Um responde. Um responde. Eu peço que era por espírito, acho que é um prazo de digitado. Obrigado. 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 Pessoal, então teve algumas perguntas aqui, vou tentar responder para vocês. Teve duas que praticamente são a mesma pergunta. Qual o valor real da dívida hoje e qual o valor real dessa dívida até o final do mandato? Referente ao orçamento de 2012 até 2020. Então, conforme é mencionado e mostrado pelo slide, o valor real da dívida hoje, como o atual governo der, é aqueles 9 milhões e alguma coisa. Marcelo, você tem como voltar naquilo de 9 milhões? 9 milhões e 600. E por que o restante? Porque nós não sabemos quem será o próximo prefeito de Conchal. O atual governo, a responsabilidade dele é até dia 31 do 12 desse ano. Então, a maioria dos parcelamentos que são os que deixam os valores maiores da prefeitura são os valores dos parcelamentos do Conchal. Então, o que hoje a prefeitura deve hoje é esses 9 milhões, 807 e 971, até o final do mandato do atual governo, que é dia 31 do 12. Então, essas duas que foram respondidas. A outra... Olha, foi feita uma pergunta aqui. No início da audiência foi falada que nós trataríamos apenas da parte financeira. Mas eu prometo responder, me enviar para essa pessoa, eu estou com o telefone dela aqui. Ele pergunta quanto a prefeitura gasta com os cargos e com função de confiança. Com esses dados eu não tenho hoje aqui. Mas eu prometo que, no máximo, até sexta-feira, eu encaminho para você o seu telefone ou o te ligo, tá bom? Funcionários comissionados de fora, para a pessoa que perguntou, hoje somos em 7. Para ter noção, o último, em 2016, tinham 34 cargos comissionados de fora. Hoje temos 7 e, dentre esses 7, 1 é a vice-prefeita, que é considerada que é a ANGELA. A outra pergunta, que já foi protocolada e não respondida, é o esclarecimento dos cargos contratados. Quais valores, quais os cargos, quantos cargos para esclarecimento da população? Então, conforme mencionado, eu não tenho esses dados aqui, mas pode ficar tranquilo que, no máximo, até sexta-feira também, eu passo todas as informações para essa pessoa que fez essa pergunta, tá bom? Não vou citar o nome, por... A outra é com relação... A outra pergunta foi em relação ao OPET. Se é uma dívida que a prefeitura tinha de aproximadamente 600 mil reais de livros, né? Se ela foi paga. Não. A dívida da OPET não foi paga, ela está suspensa em virtude de apuração de eventuais irregularidades nos exercícios de 2015 e 2016. Então, o Ministério Público solicitou e enviou novamente a prefeitura e ela está tomando as devidas providências. Por isso, não foi pago e não entrou em precatório também. Lembrando que todos os precatórios também já foram pagos. Até o presente momento. E até o ano de 2020 já foram pagos também os precatórios. Boa noite a todos. Vem uma pergunta aqui em relação ao CONSAB. A pergunta, ela nos questiona até quando vai o contrato com o CONSAB e qual o valor da dívida. Então, vamos lá. Primeiro, pelo valor da dívida. A gente tem um parcelamento pendente de 80 mil por mês que vai até o fim desse ano. E tem duas parcelas da coleta de lixo que também estão pendentes de pagamento. O último mês ia no maradinho de janeiro. Qual foi o valor? Mais ou menos 300 mil reais. Então, é isso que a gente deve para o CONSAB. Mas só para esclarecer, o CONSAB é o seguinte. Um consórcio é uma reunião de municípios com uma finalidade específica para, no mútuo auxílio dos municípios, a gente conseguir ter um trabalho melhor para a população. Então, a ideia do CONSAB é reunir municípios da região para que prestasse esse serviço de saneamento básico. Então, tem desde a coleta de lixo até o auxílio completo na área de saneamento básico. Chegando até o fornecimento de funcionários também. E, basicamente, o CONSAB é um contrato de rateio. Então, os municípios se reúnem e essa despesa que o CONSAB gera, ele é rateado entre os municípios e os serviços prestados, efetivamente prestados, sem ter o lucro que uma empresa particular teria, esse serviço daí sim é cobrado individualmente de cada município. Que é o nosso caso aqui, a coleta e transporte do lixo. E vocês também sabem dessa informação, mas não custa reforçar, que a gente não paga a destinação final do lixo. A gente não paga para o aterro-selecário receber o nosso lixo. Por isso, traz instalado aqui em CONSAB. Então, alguém mais tem perguntas? Eu vou passar, quero agradecer a todos, a presença de todos. Espero que dê para entender um pouquinho a respeito. Serão feitas outras audiências também, com outros temas também, um pouco mais para frente. Mas eu vou passar a palavra ao prefeito. Só um minuto. Boa noite a todos, a todos. Na verdade, só eu gostaria de agradecer a equipe. Se nós conseguimos chegar a esses números aí, e conseguir diminuir a nossa dívida aqui em Conchal, e fazer o que a gente conseguiu fazer, é graças ao nosso governo, que eu quero dizer, e todos os funcionários, graças aos nossos funcionários aí, que trabalhamos em números realmente reduzidos, e que nós conseguimos aí chegar a essa... Na verdade, fazer uma Conchal, como se diz, o Dória fala, acelera, mas nós já falamos, ah, faz essa Conchal. Mas é mais agradecer, na verdade, a todos os funcionários. Nós conseguimos chegar a esse ponto, na verdade, são os nossos funcionários aí que nos ajudaram a chegar nesse momento. Muito obrigado e um abraço.